Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este novo curso de projetos hidráulicos utilizando o RevitMap 2020. Com mais de 40 aulas desenvolvemos para você um curso completo. Neste curso foram abordadas não somente as ferramentas do MAP em um projeto simples e pequeno, muitas vezes fora da nossa realidade. Nós ensinamos a calcular toda a instalação utilizando o projeto real, um sobrado de dois pavimentos, explicando passo a passo de tudo o que é necessário para aprender a utilizar as ferramentas MAP do Revit de forma plena. Este é sem dúvidas o curso mais completo sobre MAP hidráulica do mercado. E por que afirmamos isso? Para iniciar o tipo de projeto que estamos utilizando no curso, como o projeto modelo, não é apenas um projeto simplificado. Estamos utilizando um sobrado real com toda a complexidade que os projetos reais apresentam. Ou seja, este curso não é um curso básico, o que não significa que se você for um iniciante no assunto, você não conseguirá aprender. Pelo contrário, desta vez você aprenderá e aprenderá tudo. O nosso curso é um dos poucos cursos que ensinam cálculo de verdade. Ou seja, você vai aprender a calcular o dimensionamento das tubulações através dos cálculos hidráulicos, que deveríamos muitas vezes ter aprendido com mais profundidade na sala de aula. Dessa forma, no final do curso, você vai ser capaz de realizar os seus projetos futuros com segurança e precisão. O curso ensina ainda a trabalhar com as disciplinas e não somente com vínculos, como a maioria dos cursos básicos que encontramos por aí. Além disso, vamos ensinar a trabalhar com as compatibilizações das mesmas, a fim de evitar conflitos e colisões. Nosso curso não se limita a traçar tubulações. As famílias, por serem parametrizadas, vão trabalhar com as junções das conexões corretamente. Vamos mostrar o uso do plugin Office Desk, que permite trabalhar com as marcas comerciais mais conhecidas do mercado, como a Tigre, entre outras. O aluno terá no curso a opção de trabalhar com o template ou mesmo com o plugin Office Desk. Além disso, ensinamos a colocar conectores em famílias que não são parametrizadas. Vamos dar dicas de como você deve primeiramente analisar seu projeto arquitetônico para saber se existe a necessidade de criar shafts, ou seja, estruturas para esconder a instalação na arquitetura. Ou ainda utilizar o entreforro, podendo assim realizar todas as adaptações e melhoramentos para que seu projeto saia perfeito. Você deve estar se perguntando, eu não entendo nada de hidráulica, posso realizar o curso? Sim, pois vamos disponibilizar no formato ebook um guia completo e definitivo de instalações prediais e imemorial de cálculo. Ou seja, antes de partir para o Revit, você receberá todas as informações teóricas necessárias para aproveitar 100% o seu curso. Agora, o Revit Map Esgoto. Sim, neste curso você também vai aprender a projetar o esgoto da edificação. Neste primeiro módulo, será apresentado o projeto de instalações sanitárias com os conceitos básicos, desde a instalação primária, com definição do uso das peças sanitárias e seus componentes até o destino final do esgoto, utilizando a norma NBR 8160 e suas normas complementares. O curso de MEP tem como diferencial a didática abordada, que não necessita que o aluno tenha algum pré-conhecimento em instalações, pois o curso vai do nível básico, mostrando conceitos teóricos, dimensionamento das subulações, até o nível avançado. Com o desenho de toda a instalação, utilizando a compatibilização, que funciona como um facilitador, minimizando erros na obra. Tudo isso utilizando as normas vigentes para a elaboração de todo o projeto. Você irá aprender a Instalar o template Trabalhar com vínculos dentro do Revit Trabalhar com famílias parametrizadas Inserir conectores em novas famílias Dimensionar as tubulações Traçar todo o percurso da instalação É interligar as caixas de destino final, entre outros conceitos. Tudo isso com um incrível template já configurado para os seus próximos projetos. O Revit Map Hidráulica O uso do Revit para projetos de hidráulica vem com a mesma preocupação e conceito de ensino do módulo de esgoto. No início deste módulo, temos a disciplina de água fria, utilizando a NBR 5626 Vamos abordar Componentes básicos da instalação Esquema geral de distribuição Tipos de abastecimento Reservatórios Cálculo de reserva de água fria Alimentador e ramal predial Dimensionamento das tubulações Colunas Ramais E subramais Dispositivos de controle de fluxo Altura dos pontos dos detalhes isométricos Ainda temos nesse módulo o grande diferencial A instalação de água quente Ter água aquecida nas torneiras de uma casa é uma necessidade nos dias de hoje Especialmente em lugares mais frios Além do conforto proporcionado na higienização A utilização de aquecedores a gás proporciona economia e praticidade A tecnologia de aquecimento a gás é simples e prática Extremamente segura e ocupa pouco espaço Pensando nisso, criamos aulas exclusivas baseadas na NBR 7198 Com conceitos básicos, cálculos, tipo de tubulação para cada projeto e muito mais Você pode ainda tirar suas dúvidas com o professor Através do nosso grupo exclusivo no Telegram ou ainda por e-mail E obter a certificação do curso direto conosco Ah, lembrando que o seu acesso ao curso é vitalício Ou seja, é seu pra sempre Como você pode ver, sem dúvidas, este é o curso mais completo e avançado de MEP Que você encontrará no mercado Sendo assim, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso curso E grande abraço!